A Soma Urbanismo lançou em São Mateus o Residencial Buritis 2, um evento incrível que foi sucesso de vendas 100% dos lotes vendidos em 48 horas. Escolheu o lote que me atendia, com vista para o vale. Eu sempre tive a intenção de morar em um local que tivesse esse ponto favorecido. A gente tem agora a prestação de casar e tal, e dependimos de um imóvel, né, para poder fazer esse investimento. Residencial Buritis 2, mais um lançamento com a qualidade e a confiança Soma Urbanismo. Residencial Buritis 2, mais um lançamento com a qualidade e a confiança Soma Urbanismo.